Abertura Mais recompensas Anjo chorando Tem que ser aqui Onde você escondeu as paradas, Leon? O que temos aqui? Ah, talvez aqui dentro? Pronto Agora só preciso descobrir pra quem entrego isso Ok Buzzer Buzzer, você não escuta? Você não vai acreditar Eu acabei de ver um helicóptero, caralho Um helicóptero? Que papo é esse? Um helicóptero da Nero Ele passou bem em cima de mim como se eu não estivesse lá Depois de tanto tempo um helicóptero do governo aparece do nada Eu vou correr atrás deles e... Eu vou ver o que eles estão aprontando Ae, Dick Cuidado Não chega perto de saber o que eles estão armando E não faça nenhuma estupidez É claro que eu não vou fazer nenhuma estupidez Até que enfim Viver 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 Opa, opa, opa. Calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. Atenção, eu quero um perímetro totalmente isolado. Entenderam? Avançarem. Vou começar. Positivo. Vou te deixar. Avançando. Pesquisa da Nero. O que eles estão fazendo aqui? Preciso dar uma olhada. Ver o que eles estão fazendo. Beleza. Preciso chegar na manha. Se me virem, já era. Você tem tudo que precisa? O aquecedor do seu traje, tá ligado? Aí, vagabundo! Você precisa deixar essa área imediatamente. Calma aí. Podemos ser amigos ou não? Ouviu isso? É isso aí. Vai conferir. Merda. Tudo bem aí? Observação de campo 2058. Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Doutora, tô vendo o local 23 na escala. Somos nós? Não. É o O'Brien. Certo. O'Brien? Certo. Onde eu parrei? Confirmamos o local de hibernação dos espécimes na Gruta do Deserto Alto, designada agora como Local 15. Ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas. Veja as fotos anexas. Indicam que o local vem sendo usado há algum tempo. Deve ser aconchegante lá dentro. Parado ou vamos atirar! Ok, ok. Eu tô saindo. Isso deve distrair eles. Observação de campo 2058. Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Doutora, tô vendo o local 23 na escala. Somos nós? Não. É o O'Brien. Certo. O'Brien. Certo. Onde eu parrei? Confirmamos o local de hibernação dos espécimes na Gruta do Deserto Alto, designada agora como Local 15. Ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas. Veja as fotos anexas. Indicam que o local vem sendo usado há algum tempo. Deve ser aconchegante lá dentro. De acordo com o sensor de movimento instalado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna. Quem se viu, eu não vou avisar de novo. Calma aí. Podemos ser amigos ou não. Pedra. Isso deve distrair eles. Observação de campo 2058. Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Doutora, tô vendo o local 23 na escala. Somos nós? Não, é o O'Brien. Certo. O'Brien? Certo. Onde eu barrei? O que foi isso? Continuamos o local de hibernação dos espécimes na Gruta do Deserto Alto, designada agora como Local 15. Ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas. Veja as fotos anexas. Indicam que o local vem sendo usado há algum tempo. Sim. De acordo com o sensor de movimento instalado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã. Recomendo enviar uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições. Observação para o Dr. Anderson. Sua teoria sobre os espécimes estarem entornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável. Não vai entrar. Muto do O'Brien. Você não ouve. Mais de 400 espécimes. E não são frenéticos normais. Eles estão no estágio 3. Então, o que aconteceu com a Sarah? Não, não, esquece, esquece você. Se você entrar, não disse que eu ia junto. Não existem mais bebês. E esses espécimes não estão em hibernação. Já acordou um urso em hibernação? Não. Já acordou um frenético em hibernação? Já. Na verdade, eu fui um dos sobreviventes da Mina White King. Meu Deus. Um deles rasgou um amigo meu como se estivesse descascando banana. E esses trajes protegem de um monte de coisa. Mas não deles. Puta que pariu, cara. Você ouviu isso? Nossa, eu sinto muito. Aquela missão começou toda furtida. É por isso que nós não vamos entrar lá. Iria reduzir a população deles. Alerta do perímetro. Não sei, soldado. Tem muitas cavernas por aqui. Vamos, vamos sair daqui. Fechar as cavernas? Ah, claro. Como se alguém fosse ligar. Ok, fica abaixado, fica abaixado. Ok. Será que vai demorar muito? Não deve demorar muito. A doutora sabe o que está rolando. Acho que eu ouvi alguma coisa. Como é que está indo? Ai, cara, está começando a chover. Mais alguém ouviu isso? Caralho. Arbustos, mexicanos, arbustos. Jesus, isso está demorando demais. Nem é tão ruim. O quê? O que a gente está fazendo aqui, afinal? O que mandaram? Agora cala a boca. Vamos, pega o ar! Carrega, carrega! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai! Vamos! Booser, você está aí? Boosman, responde. Jake, e aí? Estou aqui. Quando a gente saiu de Farwell, o cara da Nero, soldado, sei lá o que ele era, que levou a Sarah. Como é que é? Ele tinha um crachá. Como era o nome dele? Ah, o Brian. Você não parava de falar nisso. O caminho inteiro até Threefinger Jack. Ok, ele está vivo, Booser. Ele está vivo. Que papo é esse? A gente foi para lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha. Ocrei na zona de bolso dele. Peraí, peraí. Você entrou na zona de bolso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Eu não vou. Eu não vou. Eu só... Ei, é... Dorme um pouco. Desligo. Esta é a rádio de O'Brien. A verdade vai te descer. O começo desse inferno na Terra, que é a nossa vida atual, não foi nenhuma surpresa para quem tinha me ouvido quando rolou toda essa merda. E eu? Foi um dos sortudos. A maioria dos que denunciavam o governo. Bom, as coisas não deram muito certo a eles. Os cemitérios estão cheios de mártires. Aqueles que tentaram denunciar os truques e as mentiras que presenciavam. Eu sei. Por que vieram atrás de mim? Eu comecei a rádio Oregon Livre nas últimas semanas antes do governo desabar. Eu transmitia de um furgão sem identificação. Indo de cidade em cidade. Nos dias em que as estradas ainda não estavam cobertas de carros e as pontes ainda estavam de pé. Tentando impedir os frenéticos. Bem vão. Aqui é Mark Copeland, da rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Não, Copeland. Os cemitérios estão cheios de frenéticos, não de mártires. E você tinha que ficar rodando por aí. Porque se alguém achasse o teu furgão, ia explodir ele inteiro. Só pra gente não precisar ouvir essa merda de rádio Oregon Livre. Por lá. Tô com d wilde transcrição. Eu também tenho que buscar que eu encontrei. Tá perfeito. T sensei? Certo! Anda, anda, anda! Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Que cheiro de ninho. Que cheiro de ninho. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar esses ninhos. E aí, quantos vagabundos vocês mataram hoje, hein? É, dá pra saber só de olhar. Ah, merda. Tem alguém preso. Eu preciso... ajudar. Socorro! Preciso de... Já resolvo. Aguenta aí. Você vai morrer aqui fora. Eu sei onde tem um acampamento seguro. Não, não. Onde? Onde eu vou? Lago Peaceful. Mark Copeland. Lá é seguro. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. Diz pra eles que foi o Deacon. Eles sabem. Não para e não deixa ninguém te ver. Não para e não deixa ninguém te ver. Tchau! Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?